e aí pessoal aqui a rei cajainha combi picape 75 azul caissara eu acho que é essa coisa a combi para restauro total mecânica dela eu fiz toda motor é novo freio é novo né eu tô fazendo esse vídeo só para mostrar agora que tem várias pessoas que perguntaram quando ela chegou aqui mas eu vou preparar ela para vender né vou ajeitar vou trocar rodas pintar as rodas botar a calota mas vamos lá as maçanetas que não sei nem como abre isso depois eu vou ver como é que é a maçaneta tá fora ali essa combi eu tomei uma uma canseira muito grande como eletricista mais de ano o cara não fez porcaria nenhuma nela ela veio no outro cara arrumou para eu poder fazer vistoria ela tá com o preenchido meu nome eu quero transferir como podem ver ela era uma combi de frete de móveis ó tem 200 adesivos que eu ainda não tirei o banco original e tem detalhes tá suja não lavei ela ficou lá aquele reservatório ali tá ali só tem que só para poder passar na vistoria do esguicho depois eu vou guardá-lo ali ó miolo de ignição novo tudo botei tudo novo chave de seta tudo para fazer a vistoria a tampa aqui tá amarrada ela tá quebrada aqui tem que soldar essa lateral dela tá bem feia por baixo esse assoalho é novo ela pegou chuva a noite toda tá caindo água dela isso aqui veio tudo da fronteira esses pneu antigo aqui que eu uso né não descarreguei eu tenho a o para choque original tá dentro da embaixo dos pneus vou tirar da zero nasciol só como era bem conhecida lá em livramento o motor eu fiz novo novo mesmo retifiquei troquei kit botei metal leve gastei um monte de dinheiro nem sei quanto eu fiz quanto eu gastei no motor o motor é o dela mesmo né poderia ter botado outro motor mas eu preferi fazer o motor original dela que tava no documento que ele agrande ser uma bosta fazer troca de motor aqui a outra lateral o assoalho dela aqui ele é original numa parte na outra parte de soldar uma chapa horrível ali ó tem que tirar fora isso porta com folga com folga no dobradiça é uma combi pra restaurar pra fazer tá andando direitinho mas é pra fazer total o para choque original o emblema daqui eu não tenho todo dia eu vi um anunciado e vacilei e não peguei como pode ver ela era bem na fronteira mesmo até o permiso de circulação de la intendência municipal de riveira ela andava no brasil no uruguai tinha que pagar isso aí antigamente lá eu vou tentar filmá-la por baixo vou pausar aqui ela não é demolida tem seus amassados tudo mas ela a estrutura dela embaixo é boa por incrível que pareça é bom é um carro que carregava as coisas leves né não era freteira de carregar peso eu não vou conseguir tomar ali agora porque tá cheio de peça dentro como eu falei não tive tempo de arrumar tem que desmontar soldar ali vamos ver do outro lado é bem boa de estrutura para fazer bem boa mesmo incrível que pareça lá na frente tudo certinho mas é uma combi que demanda bastante serviço né não vou pneu slick eu tô com quatro pneus para botar nela ali até para fazer vistoria é isso aí encerro o vídeo deitado aí e aí e aí